Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Project Zomboid na nossa busca pela cura com a lenda deixa eu encher aqui a garrafa d'água a garrafa d'água tá onde ela tem que estar no armazém principal aqui porque não ele não bebe automático é uma história de principal aqui no inventário principal essa palavra que eu tô procurando bom vamos lá algumas informações aí respeito do que é 11 e 20 ainda jogar a noite inteira eu tinha mais algum livro para ler aqui vou jogar a noite inteira no escuro é complicado e eu tava vendo a documentação do aqui eletricidade volume eu vou ler eu tava vendo a documentação do jogo e de fato acelerei o jogo aqui tá é de fato você pode sim ganhar o traço de traços né alguns traços se tornaram dinâmicos caso do mod né é acho que tá bom né três da manhã acho que já tá bom então eu vou largar o livro eu devolver o livro não devolveu fica na mão e aqui ó necessidade para leitos pronto aí é então que aconteceu eu adquiri o traço de claustrofóbico porque eu fiquei muito tempo em locais apertados tá assim como você consegue o traço de agorafóbico se você ficar muito tempo lugares muito abertos e assim por diante né então tem essas possibilidades se eu dormir aqui não ainda não dá para eu acho que tem que estar pelo menos 30 aqui ó a fadiga falta só um pouquinho é 30 por cento de fadiga para poder dormir aí agora já dá não não é só um pouquinho é um pouquinho é um ato em pânico é 30 mesmo tá aí que eu tava em pânico pronto vamos dormir essa churrasqueira que eu posso usar viu ela não tá aqui de firula não é cinco da manhã aí beleza vai amanhecer e aí fora isso deixa eu já equipar uma arma aqui esse machado aqui não serve para nada e aí ó cadê meu pé de cabra e o pé de cabra e o pé de cabra e tá chovendo em o opa que é isso olha aí olha aí então isso aqui é um detalhe tá é isso aqui acontece por causa de sobreposição de mapa se veio uma vai vir mais né isso aqui acontece por causa de sobreposição de mapa tá então os bodes aí sobrepuseram os mapas e tá acontecendo isso aqui mas não né não atrapalhar completamente na nossa experiência e por falar em mapa né eu descobri né na verdade não descobri eu vi que existe uma base impenetrável aqui em utopia e é ela que a gente vai atrás nesse episódio aqui e aí deixa eu só pegar o meu pé de cabra aqui e aí e aí é certo nós vamos tomar conta dessa base impenetrável aqui para a gente poder dar continuidade no objetivo da série né que tem que ter um final não dá para ficar 50 episódios fazendo a mesma coisa né e eu tenho outros jogos para jogar também aí a galera tá aí ó e não me viram é meio que não me viram eu também tô notando que tá a quantidade de zumbis que vem com armas espetadas nele tá tá difícil viu pé de cabra só vim um zumbi pé de cabra aí complica minha situação pô é e o local onde é a base é exatamente aqui ó exatamente aqui essa em forma de o que é a base de um aqui ó certo então vamos olha maldito sai meu pé de cabra tá no osso no osso no osso quebrou só porque eu falei a machadinha também tá no osso toma machadinha tá forte eita bomba tomaste um crítico é que caiu aqui ó biscoito da sorte e tá ok bom então o problema é como é que eu vou invadir uma base impenetrável se ela tá com zumbis dentro e eu não tenho arma e eu vou ter que voltar lá na minha base principal não vai ter jeito não tem como meu machado vai quebrar aqui eu vou ficar sem arma vai quebrar tá no osso já embora embora bora bora eu volto aqui já sei o caminho será que é melhor matar esses aqui pelo menos para não se o machado quebrar o vaso se não quebrar eu mato nossa tá dando uns crítico bonito que esse machadinha aqui viu tá machucando alguém por aqui não outra mochila nossa senhora opa um rasmat aí eu vou ter que matar você né mano e aí eu vou ser obrigada deixa eu pegar as coisas que que eu tenho que pegar aqui o que que ele droppou cadê deixa eu vir mais para cá aqui ó virologia já tinha lido já tinha lido e tá já tinha lido tudo isso aqui e deixa eu pegar algumas coisas que eu apesar que eu vou voltar aqui né o que tá é o que é importante mesmo já tá comigo deixa eu ver aqui vai e eu vou dar uma olhada aqui rapidão e esse relógio aqui ele é meio meio que raro vou trocar ele eu pegar o metálico eu sou chique vestir no esquerdo pronto aí agora eu sou chique e tem um relógio da Supreme e deixa eu ver aqui o que que eu posso levar as panelas aí tá vendo a panela o traje a munição eu sou a lenda a eletricidade e as notas da vacina inicial dança pode deixar aqui materiais para fogueira encheu é pesado né pesa dois é melhor eu carregar essas coisas na mão e levar o material para a fogueira na mochila aí beleza o que mais que eu posso levar aqui o restante até a gasolina mecânica dois blá 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 beleza ok eu tenho um tom pete e lá vamos voltar para base principal Marcelo como é que você vai voltar do mesmo jeito que eu vim é o problema é que agora eu não tenho armas eu preciso voltar lá que lá eu tenho condições de fazer lanças muitas lanças e eu não tenho machado né eu vou ter que dar um reparo nesse machado aqui para eu cortar mais árvores lá também posso fazer machado de pedra eu vou encontrar zumbis aqui tá deve estar lotado aqui nesse caminho aqui porque eu larguei um monte para trás mas é só passar correndo é só passar correndo eles vão me perder no meio das árvores olha lá galera tá aí ó o pai sai o pai e cadê o caminho aqui e tá ali já vi a casa o ok eu não consigo já fazer uns remendo não disse aqui e eu parar que eu não consigo acessar dois porta-mala ao mesmo tempo né a gente posta não marcia um cola de madeira silver tape duas colas e fita adesiva tá nem um zumbi me seguiu beleza vamos dar continuidade aqui deixa eu pegar só cadê esse vertape serrote já era para estar comigo né só colocar esse equipamento de fogueira aqui serrote já fica comigo eu tenho um martelo agora vem para cá já tá na mochila a chave de fenda já tá comigo também tem então já tenho a santa trindade né a serra o martelo e a chave agora cadê meus equipamentos de reparo e aí eu tenho um cano de metal ainda aqui ó que mais que mais machado de carpinho cadê meus meus silver tapes eu tinha pego um monte disso silver tape cola acho que tá aqui ó tá aqui cola de madeira ah sabe onde é que eu tenho que ir lembrei pô no galpão lá embaixo eu deixei um monte de caixa lá sem olhar que elas estavam encostadas na parede mano eu podia jurar que eu tinha um monte de silver tape eu tenho mais uma vacina para colocar aqui ó a gasolina vou deixar a gasolina aqui também e eu tinha pego uma caixa de tubo e deixei lá né caraca não é possível onde é que foi parar minhas fitas adesivas e tem uma faca tática militar também que eu ainda nem usei chovendo ai caramba as panelas panelas as panelas Marcelo tá chovendo mas eu tô do lado d'água para que eu vou pôr panela no chão vai um cabeção mesmo né oh meu Deus do céu eu tô do lado d'água porque eu vou encher as panelas com água da chuva lá vamos guardar as coisas aqui que eu preciso guardar perdi o casca-grossa hein perdi o casca-grossa tô pôr os eita ouvi tiro hein perdi o casca-grossa é vamos lá isso aqui fica aqui o pote vazio também fica aqui prego linha comida vem comigo as notas da vacina fica aqui caneta fica comigo agulha fica comigo pano ok ok caixa de munição vou colocar lá em cima as munição e aqui certo meio-dia vamos lá naquele galpão ver o que que tem lá de bom para mim ó eu tô com um machado e um cano na mão o cano não equipa nas costas né não só no cinto mesmo deixa eu colocar no cinto direito aí você mod tá uma arma em cada mão é mod o certo é ele bater alternado né mas tudo bem cola de madeira pode ficar aqui comida já tá comigo tenho água e vamos lá no galpão ver o que que tem se eu encontro alguma ferramenta lá que eu preciso garantir umas armas então eu preciso da fita adesiva também porque eu preciso eu quero fazer umas lança já com as facas que eu peguei ali né não é possível que eu larguei lá as fita adesiva é só cano no cano eita pomba tirou 100 oi gente tudo bem mas não é com vocês que eu quero a treta não minha treta é aqui ó se eu pular aqui não dá nada falei pegada é aqui ó tô com fome vou abrir essa lata de carne aqui e abrir essa lata de ervilha são pesados tomei tudo tô com papel de chocolate ó o biscoito da sorte vou comer tudo também pronto eu tô começando a ficar cansado de novo puxa achei que a tiazinha tava pelada vamos lá limba e tem outra tem um o galpão aqui não é só o galpão né ali ah é verdade o container aqui ó tem um monte de caixa que eu não acessei acho que é esse aqui ó é esse aqui mesmo alguém me seguiu melhor conferir né ouvi barulho aaaah 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 seu malandro querendo me pegar desprevenido né opa barra de proteína mata as 10 de fome tá vamos ver o que que tem nessas caixas aqui eu posso desmontar elas direto eu até treino um pouco de carpintaria e como eu já fazer assim né desmontei a caixa de cima ou de baixo poxa como é que eu vou alcançar a caixa lá em cima meu filho aí a caixa de leite é uma fanta pode beber tudo acho que não vai desmontar quando tem coisa dentro né aí tem na superfície essa aqui dá para desmontar não acho que tem que virar para cá ae boa acessei todas nada nada caixa de leite nada Dr. Thunder já bebe também refrigerantezinho faz bem para a saúde nada outra fanta que isso carregamento de fanta pô nada 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 caixa de leite nada como é que tá minha o pano minha carpintaria é o L né pra ver os isso ó já tô quase o pano precisa desmontar essas caixas tudo assim é tranquilo assim aí upei carpintaria vai dar para ir até o nível 2 né não esqueçam você lê o livro você essa caixa de leite pra falar a verdade pra vocês eu faço ideia para que que serve cabe 28 armazenamento não entendi muito bem mas faz parte dos mods 18 horas já hein achei que ia encontrar um milhão de armas só tinha leite refrigerante caixa de leite vazia e refrigerante tá bom né certo agora nós estamos com um problema para dormir né eu consigo resolver esse problema do pânico antes de dormir com uma cervejinha né eu tenho tenho duas cervejinha eu posso fazer aquele esquema de tentar beber só um pouquinho para dormir tem outras caixas aqui que nível que eu peguei aqui um e meio vou aproveitar que é 8 horas ainda e destruir as outras caixas aqui ó e aqui foi onde eu fiz a as lanças né e tem outro ali do lado ó tem outro contêiner que alarme é esse mano tá comigo comigo pô aí pronto terminar de desmontar todas essas caixas demora muito para desmontar uma caixa né não sei se precisava de ser tudo isso não aí eu peguei e carpintaria beleza uma coisa para comer aqui tem a lata de atum fora isso eu não tenho mais nada né para comer tem mais nada tem a barra de proteína ah eu tinha ervilha deixa eu esvaziar aqui os lixos comi também essa barra de proteína tá 11 da noite será que eu vou no lugar do daqui de trás aqui é que tem zumbi ali já é melhor ir para casa dormir eu preciso resolver os como é que eu vou resolver zumbis que eu deixei lá dentro da casa se eu estou completamente cansado será a hora de usar o lendário café seria essa a hora pior que eu gastei o café mata 30 de fome aí não é jogo né tem que ir lá mano não tem jeito não ó bom seja o que for eles tentarem ir atrás de mim nós vamos tentar utilizar a tática do álcool né para resolver todos os problemas do jogo você de novo mano você sentado aí tem que derrubar não vou ficar aqui um ano batendo com esse cano pronto aí pronto aí easy peasy só entrar por aqui mais alguém não tá talvez vai funcionar a velha tática tem que dar um golinho beber um quarto aqui ó quando ele começar a beber cancela aí ele fica ali com efeito ali de analgésico ó tá diminuindo meu pânico já ó é só um golinho mano aí a cerveja agora ficou com é 0.29 eu gastei um pontinho da cerveja só porque eu cancelei é só uma goladinha para dormir gente não faz mal para ninguém aí macete mechanics e ainda ganhou efeito analgésico né eu falei que não ia mais beber mas infelizmente eu tive que beber para dormir mano senão não dá agora nós estamos tendo um problema aqui que antes eu não tinha né que era fome agora eu estou com fome eu acho que minha melhor alternativa seria pesca mas como esse horário é horrível para pescar ah eu tenho um ponto de pesca então eu consigo pescar mês 7 mês 7 é bom mês 7 é bom o horário não é bom né o horário bom para pegar peixe é entre 4 da manhã e 6 da manhã e entre acho que 6 da tarde e 8 da noite acho que são esses os horários que aumenta em 10% a chance de pegar peixe e aí você pega realmente muito peixe deixa eu fazer uma lança aqui cadê tinha madeira aqui a gente vai precisar improvisar aqui tá é deixa eu pegar a fogueira aqui de volta colocar eu ia fazer maldade com a fogueira e desistir né cadê tinha tábua aqui em algum lugar se não tiver o faça aqui ó deixa eu pegar essa tábua aqui que minhas facas estão tudo aqui ó por enquanto eu só preciso de uma lança deixa eu pegar uma caixa vazia na verdade eu não tenho nenhuma caixa vazia mas nessa aqui eu só coloquei a munição e aí eu vou passar tudo para lá eu não vou precisar disso aqui agora esse aqui vai ser a nossa mochila da pesca né e uma faquinha do chefe obrigado vamos fazer aqui nossa lança botar essa panela para cá também relógios criar lança ai não não apertei no botão errado criar lança ainda tem uma latinha de ervilha aqui ó é bom que vai matar minha fome até eu conseguir pegar pelo menos alguns peixes que vai ser o dia inteiro pescando hoje pelo visto né equipar a lança certo montar minha fogueira aqui de novo por enquanto não acende não deixar ela só montada e vamos iniciar a pesca com lança para a bolsa ok será que eu arrisco aqui de acelerar o jogo vamos lá ó já peguei um de 82 mais nossa tá dando tempo tranquilo de esse cara tá com uma arma nas costas não é possível fui abençoado pelos pelo RNG ai pensei que eu tinha matado toma fui abençoado pelo RNG tá vamos fazer aqui os filé de peixe tocar faca aqui a faquinha do chefe oitenta e dois centímetros é grande viu vou fatiar tudo aqui vai dar vários filés ok ai esses filézinho aqui como eu consigo fazer na panela eu acho eles o peso total três vírgula tá vou pegar aqui um pouco de roupa rasga era para rasgar tudo no caso rasgar todas essas roupas aqui agora aqui é táticas de sobrevivência não aplicadas hein anotem para quem perdeu a série anterior pronto lençol onde eu peguei lençol eu não tenho como congelar esse peixe eu tenho que cozinhar ele e deixar na mochila né sacola de plástico até pesquei lá vamos colocar aqui os panos adicionar combustível todos os panos sujos sete só acender agora acender com lençol pode ser pronto agora na fogueiricha colocamos isso aqui nocivo se comido cru cozinhando enquanto ele vai cozinhando será que dá tempo de eu ir lá pegar as panelas acho que não dá tá cozinhando rápido né acho que dá sim corre 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 aí já queima logo a primeira só pegar a panela aqui para botar para fazer a água aqui corre Marcelo que vai queimar a comida deu tempo? porra sobrou tempo agora é só encher as panelas e colocar as panelas aqui pronto agora eu tenho dois panelão o filézão e o filézão de peixe cozido matando quarenta de fome é a água já tá pronta já posso até desinfetar aqui alguns panos desinfetar panos desinfeta logo os dezesseis vai pronto ó ficou com a panela aqui cheinha vou despejar essa água nas minhas garrafas vazias o problema é que ele tem que pegar na mão para despejar né e aí a panela acaba ficando na minha mão vamos encher o restante das panelas aí tem que despejar é que elas não estão comigo assim aí encher as panelas você vai meu filho é aqui ó já é seis horas já enche tudo não pisei em cima da fogueira ele não quer encher é parada é pra encher aqui isso obrigado aí agora tá contaminada de novo agora eu deixo ela já limpinha aqui ó pra quando eu voltar já tá no esquema essa água vamos pescar mais um pouco porque são seis e quarenta eu não vou sair agora né vou dar mais uma pescada é no inventário aqui ok acelera faz barulho né a pesca esse horário aqui é bom pra pescar upei pescaria pesquei dois peixes nove da noite nove e meia pesquei até um galho aí dá pra comer eu não sei se ele tá entendendo aqui ah tá o de quarenta o de oito ah são os dois dois oitenta de comida aqui total ó é uma vida inteira tem aqui ó só de peixe eu já gastei tá dá pra comer um inteiro já dá pra comer um inteirão apagou minha fogueira pronto ó devidamente alimentado a abundância de pescaria caiu aqui né os peixes estão comigo são pesados ó esse aqui por exemplo pesa sete quilos ó vou fatiar tudo beleza e aí fez mais quatro filés dois médios e dois pequeniníssimos e dois pequenos vou pegar mais um pouco de roupas rasgadas é já cozinha esses outros filé aqui ó porra esse bagulho aqui um cano com a tesoura ó esse aqui eu consigo fabricar equipa nas costas brabo esse é fabricável é acho que dá pra ir dormir acho que esse filé não estraga de hoje pra amanhã o ideal era eu cozinhar ele hoje né vou acender a fogueira rapidinho só pra cozinhar ele mas eu não sei se eu vou ter combustível suficiente eu não posso usar o pano esterilizado pra pôr na fogueira que legal sabia não vou dar mais umas roupas aqui aqui ó um monte de pano aqui no chão deve ser o suficiente doze panos que é comida infinita pô só tem que tomar cuidado que no inverno não tem peixe né adicionar combustível pano sujo tudo e agora sente beleza bota o filé lá acelera pronto e ainda diminui a tristeza agora beleza meia-noite vamos lá dormir será que ainda tem água aqui nesse banheiro? só pra não precisar ir lá buscar água ainda tem aí banheira com bastante água né ainda tem oito ainda de água beleza essa arma aqui ó eita pomba é forte assim? o louco bicho bombom de licor ó dá um baratinho não dá não isso aqui? certo vamos lá tem mais aqui vamos ver se é forte mesmo é é forte mano é forte 45 32 58 ok ok vai fora maluco não tem um swing tão rápido assim né por ser de uma mão só é resistente ó é uma tesoura numa barra de cano é isso? eu não consigo fabricar isso aqui ainda é um cano com uma tesoura na ponta é exatamente isso eu ainda não tenho essa receita mas agora chegou a hora de fazer uma loucura que loucura Marcelo? então é a certeza da impunidade né o que que eu quero dizer com isso? que eu sei que tem um local ali que é impenetrável né pros zumbis que estão do lado de fora os zumbis que estão do lado de dentro vão me dar um trabalhinho né então é aqui ó acho que é aqui direto ó em linha reta ó acho que é aqui ó tá vendo que eles ficam parados lá dentro? eles estão sem pet fight ó então agora é só eu entrar aqui e matar esses cabra tudo sai sai tô indo pro lado errado mano eu não sei quantos zumbis tem aqui dentro será que foi uma boa ideia ter arriscado tanto assim cair aqui? pode tá abarrotado aqui dentro né ai ai se ok é tá diminuindo a arma né deixa eu pegar o caminho da roça aqui por trás ai tropecei nossa tá cheio de zumbi aqui mano ah machuquei machuquei caramba agora eu tô com dor acho que eu consigo passar por aqui ah não mano vai acabar a série eu não imaginei que ia ter tantos zumbis aqui dentro será que eu consigo é deixa eu ver o que mais tem pra cá tem uma galera aqui mano tá trancada a porta eita fui mordido calma calma o que que tem aqui? meu deus do céu tá trancado não tem nada não tem saída aaaah socorro socorro sai demônios sai nossa senhora tem muitos zumbis aqui dentro não vai dar 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 eu não imaginei que ia ter tanto aqui dentro caramba pior que parece que tem um monte de coisa lá dentro será que eu consigo pular aqui e escapar pelaquela casa? ok sai fora mano sai fora mano ai socorro eu não consigo colocar a bandagem no pé agora né não 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 ai socorro não sei como mas não me pegaram ai mano não consigo pular pula aqui vai ter que dar aquela volta macetosa né acho que eu não devo nem estar dando dano tá tô dando um daninho sim mano do céu quase hein quase mas faltou muito pouco eu preciso ver o que tem nesse edifício aqui mas tá difícil viu esse edifício tá difícil canela zoada abdômen zoado dor tá acho que agora dá pra colocar o pano esterilizado e na canela também dá tempo dá tempo ai boa caiu caiu na minha frente ok próximo mano eu dei muita sorte que eu não consegui pular lá o negócio podia tomar um golezinho de álcool é hum eu tô sem fôlego droga isso aqui conta como machado tá essa arma aqui mas eu tô batendo firme ainda mesmo sem fôlego pisar nesse aqui toma toma o que que você tem nessa mochila caramba tem munição pô se esse maluco aqui tiver munição dá pra entrar lá e brincar né jogar essa mochila no chão e aí joga o kit primeiro socorro no chão e não tem nada dentro dele deixa eu amassar aqui uma comida tá fresco ainda tá fresco ainda o filé de frango gostoso comer esses aqui que dá menos esse aqui dá 8 pronto aí recuperei tudo é duas da tarde e ainda tô mancando ainda vamos ver peraí eu peguei o rifle aqui né deixa eu ver como é que ele tá ah não é um rifle não pô é uma faca uma faquinha aquela de fazer firula canivete né canivete pô aquele canivete butterfly pô tô viajando onde é que eu vi um rifle aqui mano mas eu vi um rifle tá só pra deixar claro é tá deixa ele aqui comigo eu tenho algumas armas aqui eu tenho um pouco de munição mas eu não tenho se eu tivesse calibre 12 eu entrava lá com a calibre 12 pra limpar lá dentro porque eu sei que ninguém ia entrar lá mas do jeito que a coisa se desenrolou deu muito certo não o certo era tirar a bandagem suja e já jogar no chão né ah dá pra usar o bombom de licor pra desinfetar o machucado tá de sacanagem né tá de sacanagem então galera lá é a base eu só não consegui entrar né vamos fazer o seguinte vamos aqui embaixo é a bandagem do abdômen tá amarela quer dizer que já parou de sangrar né eu acho vamos ver se é isso mesmo se aquelas cores significa isso não tá sangrando ainda com dor duas da tarde nada deu certo hoje hein nada deu certo eu quero ir aqui no galpão se eu dou um golinho na birita um golinho assim só um golinho só uma picadinha só só isso aí olha lá já pego o efeito analgésico e aí dura como se eu tivesse tomado uma pílula de analgésico e já já começa a diminuir minha infelicidade também que isso mano quase que eu fui mordido o jogo bugou peraí Marcelo esquece essa faquinha aí mano não sei porque que eu fiquei com a faquinha equipada mas tudo bem aí pronto eita mas tá difícil viu queria falar não mas tá difícil maluco acho que eu nunca cheguei tão perto de morrer assim morreu e a gente já tá quebrando também essa arma vagabunda ela é fortinha viu tô falando vagabunda aqui mas é na zoeira porque a bichinha é forte eu tô sem fôlego também né chegou a dar uma recuperada mas quero ver se tem armas nesse galpão teve uns lugares que eu não consegui acessar por isso que eu tô vindo pra cá antes de dormir episódio com com emoção zumbi aqui quero ver aquelas caixas ali do canto que que tem nelas oi nossa rapaz tá difícil tem essas caixas aqui também ó pode ter um machadão tem um machadão uma marreta pegar um pouco d'água aqui não tem mais água não tem mais água rato de academia qualificado ganhei dois traços ali ó e surgiu a banda de novo ainda tá sangrando o abdômen é bom que eu vou treinando deixa eu tirar isso aqui ó beleza desmonta essa aqui desmonta essa aqui e aí eu ganho acesso ali no canto ó tem lata de tinta nada rádio nada 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 balde o balde eu posso até levar o balde eu posso até levar saco de gesso vou tacar na cabeça do zumbi um saco de gesso né 40 kg nada nada fui trollado eu achei que ia ter alguma coisinha aqui o que que tinha aqui lápis e caderno? uma estaca de barraca dá pra usar como arma também né não não dá não nada 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 eu tô esperando que tenha respaldo de itens né não tem mano pegou já era fertilizante NPK agora minha esperança tá naquelas caixas de trás ali ó desmonta aqui desmonta aqui ali ah tem uma pá pá interessante né serve como arma nada foice uma mão só tem um regadorzinho também ok já não foi viagem perdida o tijão de gás a serra aí eu já tenho serrote falta aquelas caixas ali ó pra desmontar essa aqui da frente tá ele tá desmontando as caixas aí essa aqui tubo de chumbo e só e só duas tábuas que eu posso fazer lanças né já faz agora já pronto agora eu tô cheio de arma 6 horas bom é isso galera entre mortes e feridos deixa eu trocar as bandagens de novo que aí eu vou treinando agora só tá arranhado beleza tô dando uma mancadinha de leve de leve mas acho que se eu dormir e não poder acordar no outro dia eu já tô de boa bom é isso né final das contas esse episódio aqui foi mais pra dar uma verificada lá qual que é a situação eu acho que tem uma delegacia aqui em algum lugar se eu focar um pouquinho e ir pra lá eu tenho uns peixes né tal tá de boa a minha alimentação quem sabe né não dá pra pra eu descolar umas armas lá esse aqui me dá quanto de fome esse aqui mata 8 esse aqui mata 34 comeu de 8 turadinha macetosa por aqui bom beleza galera é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau tchau